O que é isso? É uma motivação que você precisar. Eu só vou trazer para o cartel aqui, se eu for morar assim. O que é isso? 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 É muito legal. Falar sua reportagem, por favor. Ai, ai, ai. Eu gosto de ver o programa favorito aqui na TVI. E essa aqui, ó, assim, essa comadinha para, para 5, para 5, para, até logo, até logo, até logo, até logo, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.